Há sobre a mesa requerimento de minha autoria que pede a inserção de um voto de pesar pelo falecimento do jornalista Rui Mesquitar, o doutor Rui, diretor do Estado de São Paulo. O doutor Rui marcou a história da imprensa brasileira com seu espírito inovador, sua correção, sua coragem e sua firmeza de convicções, seja no comando da redação, na reportagem, na edição ou mesmo na produção de jornais. Homem de personalidade, de muita identidade, tolerante por natureza, conquistou ao longo dos seus 88 anos de vida e de uma trajetória no jornalismo brasileiro com muita singularidade por sua independência, senhor presidente. À frente do Jornal da Tarde, foi um dos maiores defensores da liberdade de imprensa nos tempos sombrinhos do regime militar, com o qual não teve dúvidas de romper num primeiro momento, tão logo se deu conta do endurecimento das medidas contra a democracia e os direitos humanos. A resposta criativa e corajosa à censura prévia, com a publicação de receitas culinárias, no lugar de textos censurados, lhe rendeu admiração e prestígio, mesmo dentre aqueles que se colocavam numa outra trincheira como seu adversário. A defesa, enfim, da democracia e dos ideais liberais, o apego ao interesse público e a dedicação ao trabalho marcaram toda a trajetória do doutor Rui, que aos 88 anos ainda mantinha totalmente acesa a chama pelo que move todo bom jornalista, o amor pela notícia. Portanto, senhor presidente, registro aqui o meu respeito, a minha admiração e o meu pesar pela morte deste grande brasileiro. E sei que falo aqui seguramente em torno, em todo, em nome, enfim, de todos os nossos colegas senadores, pela passagem, pela marca que deixou em vida e pela memória que deixa o grande e já saudoso Rui Mesquita. Muito obrigado, senhor presidente. É o requerimento que faça a vossa excelência por voto de pesar. Tão logo o requerimento chegue à mesa, eu darei o encaminhamento regimental ao senador Ricardo Ferraz. O senador Jarbas Vasconcelos tinha pedido e, em seguida, o senador Suplicy. Senador Jarbas, vossa excelência tem a palavra. Presidente Jorge Viana, apenas para me incorporar à iniciativa do senador Ricardo Ferraz. Não sei se o som de vossa excelência está ligado. Apenas para me incorporar à iniciativa do senador Ricardo Ferraz de apresentar voto de pesar pelo grande brasileiro falecido ontem à noite na cidade de São Paulo, Rui Mesquita. O Ferraz já disse das suas qualidades, da sua bravura cívica e da sua competência como jornalista. O Estadão sempre foi um jornal que ficou ao lado da liberdade, da democracia, da livre expressão, da liberdade de imprensa, de todas essas conquistas. E, por isso, sofreu. Sofreu censura dentro das redações. O jornal foi fechado durante a ditadura de Vargas, mas a família Mesquita sempre se manteve nisso. A família apoiou, inclusive, o golpe de 1º de abril de 1964, mas na primeira oportunidade em que o golpe mostrou para que tinha vindo, exceciando direitos, liberdades, como de imprensa, de sindicato, a liberdade estudantil, de movimento estudantil, o jornal foi o primeiro a se insurgir e a levantar sua voz. Aqui foi dito que ele publicava tanto o Estado de São Paulo como o Jornal da Tarde, receitas de bolo, de comida e também os versos de Camões. Sempre foi um jornal muito bravo. O Rui fazia os editoriais do Estado de São Paulo, os belos editoriais do Estado de São Paulo, sempre a favor da liberdade, sempre a favor da democracia e combatendo os grandes malfeitos da vida nacional. Por isso, peço à Vossa Excelência que registre essa minha posição, essa minha colocação e louvar a iniciativa do nobre senador, pelo Espírito Santo, Ricardo Ferraço. Eu cumprimento e quero dizer que a presidência também, mesmo nesse início de sessão, já tem aí, por uma iniciativa do senador Ferraço, eu estou vendo que os senadores que pedem a palavra estão subscrevendo esse requerimento de alguma maneira e a presidência também aqui apresenta os votos de pesar à família, aos colegas que trabalharam durante décadas com o doutor Rui Mesquita, que faleceu ontem e que dirigia até ontem o jornal Estado de São Paulo. Então, eu também, da presidência, faço questão de externar aqui meu voto de pesar e que o plenário expressa. Eu ouço agora e peço só que sejamos breves, porque o senador Suplicy e logo em seguida o senador Paim e o senador Cristóvão e Vanessa. Mas quase todos estão inscritos, certamente farão a manifestação do plenário. O senador Ricardo, da tribuna, o senador Ricardo tinha pedido por ter apresentado um requerimento e esse requerimento vai ser dado a ele, a condição regimental. Senador Suplicy, V. Exª mantém aí, porque V. Exª inclusive é o segundo orador inscrito. Mas quero também, porque estou encaminhando à mesa, o requerimento de pesar pelo falecimento do doutor Rui Mesquita e para transmitir a sua esposa Laura Maria Sampaio, Lara Mesquita, aos filhos Rui, Fernão, Rodrigo e João, aos 12 netos e um bisneto, a toda a comunidade que trabalha no jornal O Estado de São Paulo, o Eldorado e todos os meios de comunicação são relacionados ao Estadão e aqui dizer da bonita homenagem que hoje o próprio Estado de São Paulo presta, dizer quão simbólico e significativo é hoje a página 3 do Estado de São Paulo, conforme até Eugênio Butti hoje ressaltou na rádio CBN. Doutor Rui Mesquita, conforme o senador Jarbas Passarinho há pouco dizia, Jarbas Vasconcelos, perdão, Jarbas Vasconcelos, desculpe, às vezes a lembrança nos faz mudar, mas querido senador, ex-governador de Pernambuco, meu querido amigo Jarbas Vasconcelos, por qual tenho o maior respeito, que ressaltou, doutor Rui Mesquita escrevia editoriais de extraordinária qualidade, sempre com uma argumentação sobre a qual poderíamos às vezes divergir, concordar ou não, mas sempre inspirando enorme respeito, a respeitabilidade de seus editoriais foram simplesmente fantásticos e hoje o Estado de São Paulo deixa a página que ele normalmente sempre escrevia, o local do editorial principal, em branco. Acho que numa formidável homenagem e tão bonita. O presidente Lula disse que Rui Mesquita era um desses raros exemplos de dono de jornal apaixonado pelo jornalismo, pelo jornalismo, pela política com a qual conviveu desde menino ao acompanhar o pai no exílio. Ele deixa no jornalismo brasileiro uma marca fundamental, a criação do Jornal da Tarde, que revolucionou a imprensa nos anos 60. Pessoalmente guardo dele uma boa lembrança, em 76, no início de minha trajetória como líder sindical, Rui Mesquita me entrevistou por quatro horas, não revelou qualquer preconceito e conduziu entrevista num espírito aberto de um bom repórter. Nessa hora de tristeza, presto minha solidariedade à família. E, presidenta Dilma, que disse que Rui Mesquita foi um homem de convicções, diretor de jornal ao Estado, criador do Inovador ao Jornal da Tarde. O Dr. Rui foi símbolo de uma geração da imprensa brasileira neste momento de dor, presto a minha solidariedade à família e amigos. Quero aqui dizer, todas as vezes que visitei o Estado de São Paulo, que telefonei para o Dr. Rui, ele sempre me tratou com o maior carinho e respeito. Sempre que precisei esclarecer qualquer ponto de vista, sempre tive o jornal O Estado de São Paulo aberto às comunicações, cartas, artigos. E quero dizer que o Dr. Rui Mesquita foi um exemplo de lutador pela liberdade de imprensa em nosso país, um incansável, com exemplos notáveis que contribuíram muito para a democratização do Brasil. E peço que seja transcrito na íntegra o teor do requerimento que adiciono ao do senador Ricardo Ferraço e as palavras de todos que aqui homenageiam Rui Mesquita. Eu queria pôr, inclusive, este requerimento do senador Ricardo Ferraço e incorporo também aqui, apenso, o requerimento do senador Eduardo Suplicy. Tem também o requerimento do senador Aloysio Nunes Ferreira e eu ponho em globo esses requerimentos em homenagem ao Dr. Rui, antes mesmo, porque regimentalmente devemos apreciar esses requerimentos antes do ar do dia. E, já que tivemos várias manifestações de senadores, inclusive alguns que pretendem fazer, eu queria aqui uma homenagem. Sr. Presidente, se eu permitir, nós todos assinando todos os requerimentos é a melhor forma de homenagear. Eu me proponho também assinar. Eu me sinto contemplado na homenagem que eu faço à família e à morte de Rui Mesquita. Se eu entendo, posso incorporar esse senador Cristóvão também? Sr. Presidente, eu também estava, meu gabinete deve estar encaminhando um requerimento de igual teor, mas nesse momento em que nós votaremos logo os primeiros requerimentos, já que der entrada, não podíamos deixar de falar a respeito desse jornalista que é parte da história do nosso país, seja na resistência, na luta pela liberdade de imprensa e dizer, dar aqui meu testemunho, de o quão tem sido respeitosa a convivência entre ele e a direção do jornal que ele comandava com o Parlamento brasileiro e com a sociedade brasileira. Então, aqui presto minhas homenagens aos familiares, aos amigos, aos profissionais que com ele conviveram durante muito tempo. Obrigada. Senador Cristóvão. Sr. Presidente, apenas para subscrever as palavras que já foram ditas. Não tenho mais nada a acrescentar, salvo a minha admiração, meu respeito e a confiança de que o jornal continua com o mesmo espírito. Só isso. Eu, então, cumprimentando e agradecendo a manifestação dos senadores e senadoras, eu ponho a apreciação do plenário, os requerimentos que chegaram à mesa, a autoria do senador Ricardo Ferraço, senador Suplicy, senador Luísio Nunes e, com a assinatura dos senadores presentes aqui, em homenagem à memória do doutor Rui Mesquita, eu ponho a apreciação do plenário, aprovado e constará nos anais do Senado o requerimento de voto de pesar pelo falecimento do doutor Rui Mesquita, dirigente e com a vida inteira dedicada ao jornalismo, no jornal Estado de São Paulo, Folha da Tarde, dirigente do jornal Estado de São Paulo e o grupo Folha da Tarde. Pois não, senador? Sr. Presidente, se me permite, apenas para subscrever o requerimento e também me associar às palavras aqui já propaladas a respeito da morte do doutor Rui. E também quero me solidarizar com a família nesse momento difícil e com o jornalismo brasileiro que perde um profissional decente, sério, combativo e que tenha posições firmes na defesa dos seus princípios.